Eu não vivo sem você Eu não quero me perder Só consigo surpreender Se tua estrada é meu poder As feridas vão curar Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar Quanto tempo já pensei Qual caminho devo percorrer Muitas pedras já venci Pra o amor agora refletir Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar As agruras que vive Só você sabe Como me sentir Mas hoje sei Que sou passado E há muito mais beleza No passado E há muito mais beleza Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar Não sou perfeita, eu sei